E a quarta-feira começou com o alerta para tempestade acompanhadas de raios e rajadas de ventos para toda a região leste de Mato Grosso do Sul, gente. O alerta amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nesta manhã. Então, olha só, hoje o céu aqui em Três Lagoas amanheceu com muitas nuvens e tem previsão de chuva agora à tarde e também à noite. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como estava o tempo pela manhã. Olha só, o céu aqui parece que está aberto, o sol trabalhando como sempre, todos os dias aqui em Três Lagoas sem falhar. Mas o tempo nublado aqui na nossa cidade, já começamos a manhã desta quarta-feira com um tempo abafado, um tempo quente. Então, temos previsões de chuva para hoje à tarde e também à noite. E continua, viu, gente? A gente está olhando essas imagens aqui que o Max fez para nós no período da manhã, bem no início da manhã, mas ainda está nublado o tempo. Tem o sol ali, né, para dar aquele calorzinho de Três Lagoas e chega chuva no final da tarde, tá bom? Vamos acompanhar, então, a previsão do tempo aqui em Três Lagoas para amanhã. Olha só, tempo nublado, mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Em Brasilândia, amanhã, sol, né, entre nuvens, mínima de 25, máxima de 35 também. Água clara por lá, o tempo também nublado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, será que tem, olha só, já ia perguntar, será que tem previsão de chuva, né? Mas tem algumas nuvens por lá, mínima de 25, máxima de 35, Paranaíba, mínima de 24, máxima de 36, Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Então, olha só como que fica as temperaturas para amanhã, viu, aqui em Três Lagoas e também na região leste aqui do Mato Grosso do Sul.